Considerado, respeitado, comigo, ninguém se vai Eu faço tirada a varia, a dobra e a fila da velha Considerado, respeitado, comigo, ninguém se vai E joga pra cima, bem-pente Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te ajudo Pode ser camarada, que eu tava pensando Pela rada que eu puder ficar e calcinando Aqui na ombro de barras, com rindo como ter rosto Não se corrigem, não se corrigem, não se corrigem Já gostou de corresse, isso já é de doce As alvinhas ficam loucas com o cheiro de calor Bota o dia em tentação, e não tem salão As alvinhas ficam loucas, eu não soube A torcida da farinha, as alvinhas elas que era assim Considerando, respeitando, a minha mão e a minha cidade Eu não chefe, eu não chefe Eu patrocino a farinha, as alvinhas elas que era assim Eu não chefe, eu não chefe Considerando, respeitando, a minha mãe e a minha cidade Eu não chefe, eu não chefe Eu patrocino a farinha, as alvinhas elas que era assim Eu não chefe, eu não chefe